Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Taj NLPT, sou o Digital, Zé Tampo, a gente está aqui com o Taj NLPT, vamos aqui um joguinho de MyClub no PES 2018, malta, bem, voltem a trocar de clube, claro, eu na vida real sou suportingista, mas vou controlar aqui o futebol clube do Porto, bem, vamos então aqui um jogo em parlamento, sem haver restrições, não há cá restrições, opa, quem é parceiro apareceu, já controveste 5 estrelas, ok, já agora vou diminuir um bocadinho aí o tamanho da minha web, já está ótimo, bem, vamos lá, tudo bem, jogar com uma alternativa, eu vou jogar, vamos ter a este equipamento do Porta-Figas. A definição de marcação são um bocado lixadas. Ok, mas vamos fazer isto, temos que marcar este, e este, seja a defesa, defesa, contra-pressão, marcação apertada, vamos fazer marcação apertada, ok, ó de Maria, que é melhor, não é, depois temos aqui o falso, número 9, e esperar o cruzamento, vamos lá, contra o Dinamo Queve, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, este vai entrar dentro de instantes, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver isto. Falta uma calma. Perder? Vou perder. Já é certo. Não tem falta. Der Stegen. Já foi. Vai ser difícil marcar ele. Ele está a jogar com a calma. Joga com a calma aqui também. Ó, minhas defesas estão todos calmos. Todos calminhos lá atrás. Está à espera do... Com a equipe a se descar. Agora é quem mesmo na armadilha dele. Ui, que sorte. Bola em profundidade para o ataque. O jogo estende-se mais para diante. Joga-se na extremidade do campo. Bola no espaço. É perigoso. Por que eu tenho que estar sempre à espera que os da minha equipa se desmarquem? Não é? Pense logo que é uma equipa que quer perder a bola. De pressa. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Bola para o colega desmarcado. Ui. Posso me fazer o passe. Ui, ui. Haha. Fora de jogo. Anda lá. A tabela é perfeita, mas os movimentos foram talvez um pouco rápidos demais. O tapa é forte. Não, não gostou, mas ainda vai testar. Ah, porra. Ai, ai, que mau passe. Já ia ser mau passe. Remate. Fogo. Passa o perigo e voltam a respirar de alivio. Geraldo. Passa muito perigoso. Ai. Ele está voando para desarmar este lance de perigo. Atira lá para a frente. Pina. Mete a bola na esquerda. Ah, pena. Pela jogada. Ah, bolas, moça. O gaste cortou mesmo. Pela. Pela. Ah, que passe. Passa. 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 E ele explodiu para o gol. Falta uma voz de comando na defesa. O jogo recomeça após o 1-0. Porquê que os dois não estão a marcar os dois? Porquê que eles não fazem as marcações, caralho? Porquê que vão todos para a puta da mama? Foda-se. Caralho, pá. É uma equipa que sabe chegar muito bem no erro do adversário. Assim que ganha a bola, tem logo outra velocidade. E tem jogadores que são insímios no contrato. Onde é que estão os centrais, pá? Onde é que estão os centrais, caralho? Tempo ir um defesa esquerda e ir para o centro. Da defesa, pá. Tempo que ir um central para a defesa. Para a defesa central. Um defesa lateral para a defesa central, meu. Foda-se. Conseguiu receber a bola. Caralho, pá. E o velho de ponta de lança está a fazer o que é atrás, caralho? Tem que estar aí na frente. Ó. Ó, e porquê que a defesa está toda aqui na mama? Está tudo ali na mama. Ó. Ó, só dois defesas cá atrás. O resto está na mama. Está tudo na mama. Querem lá saber se o Beto sofre golos ou não. Ó, pois, ó, tem bala. Nem passa a bola nem o caralho. Foda-se, pá. E porquê que veio aquele médio central fazer para o ataque, caralho? É ficar a puta do meio campo. Qual é a tua leitura sobre o primeiro tempo? Sofrer dois golos em tão pouco tempo, a razão moral de qualquer equipa, Pedro. Os avançados perderam confiança. As defesas tremem a qualquer jogada do ataque do adversário. Tremem. Mas tremem porque ficam todos na puta da mama. Ficam ali a mamar. Pois ali, ficam ali no meio campo. Não bem defenderam. Os precisão de uma defesa, a diferença logo nos primeiros 5 minutos. Ó, ó. Foda-se. A bola ia entrar lá dentro, caralho. Faltou um pouco mais de precisão neste lance. Vou jogar aqui a área. Olha a risca. Olha a risca. O que é que o defesa esquerdo está a fazer a médio, caralho? Fogo. Os defesas já é para estar na defesa. A frente da grande área. A proteger a grande área, pá. Não é estar ali no meio campo. Não é estar no meio campo e estar a deixar as putas da bola a passar. A passar para a nossa área, cara. Pensei que tem jogadores a marcar sete jogadores. Alguns defesas a marcar sete jogadores, pá. Só que é para marcar, quando a puta de equipa adversária estiver à beira da nossa área. Fogo. Não é? O cara atacar e eles a viram a mesma marcar os vejos. Isso não. Para isso mais vale ouvir com as defesas para o ataque. Entrega mais à direita. Olha isto. Opa. Esta defesa não vacila. Não vacila. Por que é que estão a fazer três defesas cá atrás, sozinhos? Foda-se. Ainda bem. Ainda bem que ele vira. Previsível. Por que é que estão dois cá atrás, pá? Não estão os quatro, caralho. Foda-se. Porra, né? Se a minha sistema tarde fosse o dois, seis, dois, ainda vai lá, não percebi. Por que é que soltavam dois atrás, mas agora um quatro, três, dois, um. Isso já não percebo. Por que é que estão soltando dois atrás, cara? Por que é que está no caso? O gajo quer estar em pleno às vitórias, pá? E ver como gravei foi o jogo anterior, que eu conseguia ganhar. Ao fim de mais de trinta e tal jogos sempre a perder. Agora é menos um guai a marcar, a marcar um dos avançados dele Oh caralho, mete a bola ali, oh nato, devia estar na ponta de lança, caralho, a entrada da área deles, e não estar aqui no meio-calde E o perigo é do lado com esta interseção Que ele nem está bem que esprou pela bola ao invés de tiros de bola Oh, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Caralho, alumei um expulso, mesmo assim continuam só dois a defender, caralho Puta que pariu Foda-se Caralho, meu O que é que ele está a fazer cá atrás? Isto é a ponta de lança, é lá para a frente, opa Fogo Os meios já querem ficar ali no centro do campo Para apoiar o ataque e a defesa Olha lá, as defesas já é todos encostados atrás Não há cá Oh rapaz, no início do jogo até meti Linha de defesa abaixo, mesmo assim vêm todos para a mama Em três, em três defesas, em três defesas, caralho, o que é que soltar um dois ali a defender? Puta-se, pá Puta de manada de burros que tenho nesta equipa, meu Oh, e este, o que é que está a fazer aqui a meio qual? O que é que ele está a fazer ali a médio? Aquele defesa cá em baixo, oh O que é que ele está a fazer aqui na frente? Porra Puta que o pariu, meu Manda-se, pá É se fez a esquerda, é defender atrás da esquerda, pá Manda-se, pá O que pariu esta merda, meu E mais um para a conta Foda-se Sem forças para combater a avaleixa ofensiva do adversário Ah, sem forças, é Os futeiros eram os putos parmelejos dos defesas, ficam todos para a mama Porra Porra, estava com quatro defesas É, ficavam dois atrás e dois na mama Agora estou com três Ficam na mama e ficam dois atrás Foda-se Claro que assim, não dá para defender, pá Foda-se, meu Pai, o caralho Há terminado o jogo de hoje Hoje foram totalmente dominados e passaram grande parte do jogo a ver jogar Vá pé esta merda, mano Se não fossem as boas intervenções do guarda-redes Achas que o jogo merece muito... As boas intervenções do guarda-redes? Foda-se da puta das defesasas têm a cabrinho, foda-se da puta dos olhos, moço Agora... Foda-se, meu Pai, estes meus defesas, pá, antes do início dos jogos, virem levar com uma pirocada mesmo Um pouco acima para acordarem Foda-se Filhos das putas, moço Foda-se Foram-se Estes meus jogadores, pá, devem levar-se de grande tratamento naqueles cursos para acordarem nos jogos E para ser defesas Defesa-se Sempre atrás A defender a puta da nossa área Ora Os médios, claro Escolher médios defensivos e ajudar a defesa Os médios Laterais Controlar mais ou menos ali, ali As linhas E... Claro, médios ofensivos Apoiar o ataque Ponta de lança Ficar na puta da área adversária, pá Em vez de estar a vir cá atrás ao meio-compo Ok, agora tenho que tirar aqui o garai Estar não é para preocupar que eu tenho aqui outro Aí O Hámos Fua Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho